Hoje eu vou apresentar para vocês uma receita de desinfetante caseiro de limão. Nós vamos estar utilizando esse limão aqui, conhecido como limão bergamota, também limão comum. E nós vamos estar utilizando 5 limões, sem o suco, somente o bagaço e a casca, com 600 ml de água, deixados de molho por no mínimo 24 horas. Depois que eu deixar esses limões na água por 24 horas, eu vou liquidificar essa mistura. Liquidificados então os limões com água, eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de álcool 92.8 e 2 colheres de sopa de alvejante sanitário. E novamente vou ligar o liquidificador só por alguns segundos para misturar esses ingredientes. Então aqui eu estou coando, porque o limão agora está numa época que está bem maduro, então vai ser difícil da gente desmanchar a parte da casca dele aqui, então eu prefiro coar. Aqui está nosso desinfetante caseiro de limão pronto, de uma forma bem simples de fazer, prática, econômica. Depois que eu liquidifiquei e coei, eu coloquei numa garrafinha pet, então fiz um furo na tampa, o que possibilita eu limpar várias superfícies, limpar e higienizar, desinfetar também várias superfícies de uma forma bem prática e bem econômica. Eu espero que vocês tenham gostado, até uma próxima oportunidade.